Já não quero mais problemas Quero ser parte da solução Num mundo cheio de esquemas Prefiro viver no coração Abro os olhos para ver Sinto o coração bater E uma vontade louca de ir pro céu Céu embora deste mundo Embora para o céu Embora, 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 embora Embora para o céu Embora deixe o mundo Embora para o céu Embora, embora, embora Embora, 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 embora Para o céu Já não passo mais um dia Sem falar de amor Encontrei uma saída Pro sofrimento e para a dor Falar de amor Ralo os olhos para ver Já sinto o coração bater Ai que vontade louca de ir pro céu Pro céu, embora deste mundo Embora para o céu Embora, 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 embora Embora para o céu Embora deste mundo Embora para o céu Embora, 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 embora Embora para o céu Oi, do céu, do céu, do céu Abre os olhos para o bem Sinta o coração e vem Vambora deste mundo para o céu Vambora para o céu, vambora deste mundo Vambora para o céu, vambora, vambora, vambora Vambora para o céu, vambora vestir Vambora para o céu, vambora Vambora, vambora, vambora Embora para o céu, vambora vestir Luta! Embora para o céu, vambora Embora 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 para o céu, vambora vestir Luta! Embora para o céu, vambora Kijai! Campanha Super Consciência Kijai! Sanky Kayak no Kijai! Gol da Gol! Jari Jari!